Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos estudando versículo por versículo o Sermão do Monte. Mais uma vez quero chamar sua atenção para o capítulo 6 de Mateus, versículos de 19 a 34. Nesta passagem, Jesus está ensinando sobre os valores do reino, os valores espirituais. Na primeira metade deste capítulo, Jesus fala sobre as disciplinas espirituais que nos capacitam a manter nosso olhar fixo no alto constantemente. Na segunda metade do capítulo 6, Jesus ensina sobre os valores espirituais daquele que tem o seu olhar fixado para o alto, mesmo vivendo neste mundo. Quais devem ser os valores da pessoa que vive na presença de Deus ainda que esteja neste mundo? Este é o assunto do capítulo 6 de Mateus e do Sermão do Monte, tema do nosso estudo. O capítulo 6 nos exorta a olharmos para cima. Como já dissemos, depois de olharmos para dentro de nós mesmos e ver o que deve acontecer quando olhamos ao redor, precisamos olhar para o alto, porque jamais conseguiremos cumprir tudo isso sozinhos. Precisamos olhar para o alto para receber de Deus a graça, a fim de termos as bem-aventuranças dentro de nós e vivermos os relacionamentos da maneira como devem ser. Mas o capítulo 6 também fala sobre os valores espirituais. Devemos nos lembrar do contexto no qual este ensino foi dado. As pessoas estavam lá embaixo, no sopé da montanha, com todo tipo de problema, e lá no alto da montanha estavam os discípulos participando de um retiro com Cristo, para o qual Jesus os havia convidado a fim de tornarem-se parte da sua solução e resposta para os problemas do povo que estavam lá embaixo. É sob esta perspectiva que o estudo dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus deve ser enfocado. Jesus explicou que uma das razões por que as pessoas lá embaixo têm tantos problemas é porque os seus valores não são corretos. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você precisa descer e falar dos valores do reino para toda aquela gente. Mas é claro que antes de fazer isso, você precisa que os valores do reino sejam os seus. Jesus fez uma série de perguntas para nos levar a refletir e descobrir quais são os nossos valores realmente. Já comentamos que Jesus fez direta ou indiretamente 20 perguntas. No estudo de hoje, vamos falar sobre essas perguntas que Jesus fez no capítulo 6 de Mateus, Vamos ler juntos esse texto mais uma vez e, enquanto lemos, procure identificar as 20 perguntas. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não o arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são como a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Você identificou as perguntas diretas e indiretas que Jesus fez nesta passagem? Já comentamos algumas delas. Para saber quais são os seus valores, responda. Com o que você se ocupa durante o dia? Deixe-me ver o canhoto do seu talão de cheques dos últimos cinco anos e também as suas agendas. Mostre-me como você tem gastado o seu tempo, energia, talentos e dinheiro. E eu mostro quais são os seus valores. Em outras palavras, nesta passagem dos versículos 19 a 34 de Mateus capítulo 6, Jesus questiona nossas atividades e o que elas dizem sobre nossos valores. Outra pergunta que já mencionamos é A maneira como você enxerga a vida faz toda a diferença entre um corpo cheio de luz e um corpo cheio de trevas, segundo os versículos 22 e 23. Portanto, se você quer descobrir quais são os seus valores, pergunte a você mesmo quais são as suas atitudes. O versículo 24 tem a ver com alianças. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Se você tem uma aliança com Deus, não pode ter nenhuma outra aliança. Se o Senhor é o seu pastor, ninguém mais pode ser pastor da sua vida. Portanto, a pergunta é Quais são as suas alianças? A parte mais longa dessa passagem tem a ver com nossas ansiedades. Quais são as suas ansiedades? Quais são as suas preocupações? Mostre-me quais são as suas ansiedades e eu lhe mostrarei o que é realmente importante para você e quais são os seus valores. A seguir, vem a pergunta sobre ambições. Quais são suas ambições? O que você quer e almeja? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e aí todas as outras coisas pelas quais estamos ansiosos nos serão acrescentadas. Essas são as perguntas implícitas no texto. Mas há outras, como por exemplo, nos versículos 19 a 21, nos quais a pergunta é sobre tesouros. Onde está o seu tesouro? Ele está nas coisas da terra ou nas dimensões espirituais aqui na terra e no céu? Nesta vida, como também na vida por vir? Seu tesouro está nessa vida ou será que está na vida por vir? No versículo 21, encontramos outra pergunta implícita. Onde está o seu coração? Você deve entregar o seu coração a Deus. Devemos amar a Deus de todo o coração. Existe uma expressão em Samuel, muito bonita, que os judeus costumam grafar em seus túmulos. Revestido pela vida com Deus. Seu coração deve estar revestido pela vida com Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A partir desta frase, podemos perguntar, os seus olhos são bons? Qual é a sua perspectiva de vida? Como você enxerga a vida? Dependendo de como é a sua visão, todo o seu corpo pode ser cheio de luz ou de trevas. Temos aí duas perguntas implícitas. O seu corpo está cheio de luz ou de trevas? Em outras palavras, você é verdadeiramente feliz? Você tem uma vida feliz? O objetivo da vida cristã não é a felicidade, mas com certeza esse é um dos resultados. Uma das consequências da vida com Jesus Cristo e com Deus deve ser nascido de novo? E de ser um discípulo do reino? Isso é ter um tipo de felicidade que independe das circunstâncias. Essa é a grande verdade. Deixa eu repetir isso aqui. É muito importante. Uma das consequências da vida com Jesus Cristo e com Deus de ser nascido de novo e de ser um discípulo do reino é ter um tipo de felicidade que independe das circunstâncias. Existem pessoas que estão em campos de trabalho, em prisões ou passando por vales profundos, mas que, independentemente disso, ainda têm um tipo de alegria, de luz, um tipo de felicidade. E é possível ver nelas um corpo cheio de luz. O seu corpo é cheio de luz ou de trevas? Sua vida é feliz ou infeliz? O versículo 24 nos leva a perguntar A quem ou a que você serve? Deus deve ser o Senhor da sua vida, apenas Ele e mais ninguém. Quem é o Senhor da sua vida? Você serve a Deus e a alguém mais? Mas só cabe um nome aí. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se Deus é o seu Senhor, então você não pode servir a Deus e a alguma coisa a mais ou a mais alguém. Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio que encontramos em toda a Bíblia. E se Deus não é o primeiro, então alguém mais o é. A partir daí, Jesus começa a falar sobre não se preocupar com a vida, com o que comeremos ou beberemos, com o nosso corpo ou com o que vamos vestir. Jesus disse que não devemos nos perguntar o que vamos comer ou o que vamos beber, ou então o que vamos vestir. É como se Jesus dissesse Por que vocês estão fazendo as perguntas erradas? Um verdadeiro discípulo de Jesus não deveria estar fazendo este tipo de pergunta. Os pagãos, os não espirituais, as pessoas do mundo é que dizem Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O verdadeiro discípulo de Cristo deve estar preocupado com a vontade de Deus e com os propósitos de Cristo no mundo em ser a solução e a resposta de Jesus, por exemplo, em pregar o Evangelho até os confins da terra, para todo mundo. O discípulo de Cristo não deve estar preocupado nem ansioso, por exemplo, com o que vai se vestir. Jesus afirma que o Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada, para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães nem atirem suas pérolas aos porcos Caso contrário, esses as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Acabamos de ler os seis primeiros versículos do capítulo 7 de Mateus. O capítulo 7 de Mateus já é quase o final do Sermão do Monte. Na segunda metade do capítulo 6, Jesus enfocou os valores daqueles que olham para o alto. Na primeira metade, Jesus falou sobre as disciplinas espirituais necessárias para que nosso olhar se fixe no alto. Este é o assunto da primeira metade do capítulo 6 de Mateus. Na segunda metade deste capítulo, Jesus falou sobre os valores daquele que está no mundo andando entre as multidões, mas que mantém seu olhar fixo no alto. O desafio é manter as disciplinas espirituais que nos ajudam a olhar para o alto e os valores espirituais. Bom, você tem os valores espirituais resultantes destas disciplinas espirituais? Agora, no capítulo 7, creio que Jesus já estava encerrando o primeiro retiro e concluindo o seu ensino. Jesus gostava de fazer convites. Observe o convite maravilhoso de Jesus registrado nos três últimos versículos do capítulo 11 de Mateus. Jesus fez este maravilhoso convite para aqueles que se sentem sobrecarregados e não conseguem mais levar as suas cargas. O convite é para ir a ele, não para a igreja, nem para o estudo bíblico. E quem for até ele terá descanso. Nesse convite, Jesus mostrou como encontrar o descanso que ele dá àqueles que vão até ele com sinceridade. Este foi um dos convites que Jesus fez. Agora, no capítulo 7, Jesus estava encerrando o sermão do monte e o fez com mais um convite. O desafio do início deste ensino foi Onde você está? No sopé da montanha? Ainda é parte do problema? Ou você está no alto da montanha com Jesus sendo recrutado, treinado, disciplinado e discipulado para ser parte da resposta e solução dele? Você é parte do problema ou parte da solução, hein? Este foi o desafio lançado para nós no início deste ensino. Agora, depois de termos ficado com Jesus no alto da montanha por algum tempo, a pergunta que devemos responder é Você está no sopé da montanha ou no alto da montanha? Todo este ensino foi feito para os que estavam no alto da montanha e podemos dizer que hoje ele se aplica a nós, os que são parte da igreja de Jesus Cristo, que realmente professam ser seus discípulos e seguidores. A pergunta que devemos responder agora, que estamos perto da conclusão deste retiro é Que tipo de solução você é? Que tipo de resposta você é? Que tipo de discípulo de Jesus Cristo você é, hein? Essa passagem tão importante começa com as seguintes palavras Não julguem! Para muita gente, o texto acaba nesta primeira frase e é como se os outros versículos não existissem. Não julguem! É comum uma pessoa que está se abrindo para o Evangelho e que começa a ler a Bíblia, ler esta passagem e depois dizer Não julgue! Aqui na Bíblia está escrito que não é para julgar. Por isso, não me venha com julgamentos por causa de tudo que tenha feito. Mas estudando toda a passagem, compreendemos que não é exatamente assim que devemos interpretar o texto. Na verdade, a passagem está dizendo que devemos julgar e estabelece pelo menos três maneiras de fazer isto. Primeiramente, devemos fazer um auto-julgamento. Você precisa tirar a viga do próprio olho. Primeiro, você precisa tirar a trave que está no seu olho para depois poder ver claramente o cisco que está no olho do seu irmão. Por isso, afirmamos que a passagem não diz Não julguem! Ela diz que não devemos julgar o irmão primeiro. Primeiro, julgue a você mesmo. Mas depois de fazer esse auto-julgamento, você estará habilitado para ajudar o seu irmão a tirar o grão de areia do olho dele. Depois, no final da passagem, lemos o seguinte Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Aqui também temos uma exortação para fazermos discriminação e para julgar. É isso mesmo. Nem todas as verdades espirituais são para todos. Você precisa ser muito sensível para perceber de que lado cada pessoa está espiritualmente e saber o que deve ou não deve falar para aquela pessoa. O apóstolo Paulo tinha o dom para isso. Você se lembra o que ele escreveu no capítulo 9 de 1 Coríntios? Para os que estão sem a lei Tornei-me como sem lei Embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo a fim de ganhar os que não têm lei Para com os fracos Tornei-me fraco Para ganhar os fracos Tornei-me tudo para com todos para de alguma forma salvar alguns Paulo estava dizendo que ele discriminava muito bem para quem pregava o Evangelho de Cristo Ele não dizia a mesma coisa para todo mundo No versículo 6 aqui nós encontramos os termos cachorros e porcos para se referir às pessoas Isso quer dizer eu acredito que há pessoas que são tão não espirituais como um cachorro ou um porco sem qualquer interesse nas coisas espirituais e por isso é inútil falar ou compartilhar com elas as verdades preciosas Outros acham que os termos cachorro e porcos se referem a incrédulos Mas isso não quer dizer que você não deve apresentar o Evangelho para as pessoas que não conhecem o Evangelho A Bíblia tem apenas uma mensagem para a pessoa que não conhece ou como dizem para os incrédulos Arrependa-se e creia no Evangelho e você será salvo Esta é a mensagem clara, direta Deus tem para a pessoa que crê que se arrepende e experimenta a salvação 66 livros inspirados repletos de palavras que Deus quer transmitir para o homem que quer ser um homem de Deus que quer ser aperfeiçoado naquilo que Deus quer que ele faça Mas quando a pessoa não tem fé nem graça nem está aberta para o que é espiritual você não deve compartilhar as coisas profundas de Deus com ela você não deve falar com ela sobre as doutrinas das escrituras com pessoas que não creem não adianta você vai apenas discutir a Bíblia é muito clara ao explicar que essas pessoas vão achar que tudo o que você está dizendo é bobagem elas não conseguem entender o que é espiritual se não são espirituais porque as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente mas aí o que fazer então? não vamos falar do Evangelho para tais pessoas? vamos deixar que elas sigam o caminho para a perdição e caiam no inferno olha, vamos orar o Espírito Santo vai trabalhar naqueles corações e muitas vezes tocamos nesse assunto há muitas esposas que estão literalmente cansadas com seus esposos que são incrédulos elas já falaram, falaram, falaram e falaram e nada deles se arrependerem e muitas vezes são pessoas com o coração totalmente fechado sabe qual é o melhor remédio? colocá-los diante de Deus deixe o Espírito Santo trabalhar não jogue mais pérolas para eles e vice-versa também muitas vezes a melhor coisa é você silenciar e colocar tal pessoa diante de Deus Paulo também fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 2 e diz que apenas aqueles que têm o Espírito Santo podem compreender então vamos deixar o Espírito Santo ir trabalhando no coração daquela pessoa que você talvez até gostaria que viesse aos pés do mestre mas é uma pessoa com o coração tão fechado e talvez faça até pouco caso de tudo que você fale a ela essa passagem de Mateus capítulo 7 é muito séria leia o texto com cuidado e você vai ver não está dizendo não julgue ninguém não nesse ensino tão profundo mais uma vez Jesus está fazendo perguntas intrigantes e penetrantes essa é a verdade eu acho que Jesus tinha um ótimo senso de humor sabe? nós vamos ter que ficar por aqui hoje que Deus possa lhe abençoar grandemente a compreender todas as verdades até o próximo programa amém